Mais um pedacinho aí pessoal da 101 Terça-feira, 26 de agosto de 2014 17 horas e 23 minutos BR-101 Santa Catarina Ibituba Essa região também é muito bacana, muito bonita Aqui você já vê Um braço no traço do mar Passando pelo ladinho Um braço de mar Que é a região de Ibituba Finalzinho de tarde Tá 19 graus Tá gostoso Ó o tipo do motoqueiro atrás do ônibus Esses caras morrem Fala que, sei lá Tá colado Tá trazendo o ônibus aproveitando o vácuo O ônibus não precisa de qualquer manobra Cara, o cara é andar daquele jeito ali A mesma coisa que você andar com uma venda no olho Você não tá vendo nada A mesma coisa que você botar ali um Uma touca na cabeça E você não vê nada Andar colado daquele jeito atrás do ônibus Jumento mesmo Deixa eu pôr o cinto aqui né Que já Deram um monte de mijada aí É que eu não alcanço lá Pra mexer no botãozinho A hora que tem que dar o pause Mudar ali Daí eu tiro Aí Bota melhor Não dá mal exemplo aí Pelo menos nos vídeos né Vituba, Santa Catarina Um lugar bonito também Show de bota Tá bem limpo o céu hoje Céu de brigadeiro Vai fazer frio hoje de noite Pelo menos Sensação Muito frio Legião litorânea de Santa Catarina Vai virando as praias É Sentiu virando as praias Cara Essa casinha ali Eu acho muito bonita Pra vocês observarem aí Do lado direito do vídeo Vocês vão ver ali ó Tentar de ver Tentar dar um Pra quebrar de asa Olha lá Viu Que linda né Olha isso Sol Show de bota Sol quando bate no mar Fica com reflexo Muito bonito Vai fazer um pôr de sol Show hoje Se eu estiver num lugar Bom Eu vou Eu vou gravar o pôr de sol Feito aí e tal Vai aí um pedacinho aí